Música Eu acho que a Angelus foi pioneira nesse sentido Ela viu que a odontopediatria era uma área que estava bastante descoberta Poucos materiais, produtos voltados para essa faixa etária e para essa odontologia Eu acho muito interessante porque os produtos desenvolvidos, especialmente a linha End Ela tem uma gama, uma abrangência muito boa para dar suporte para a odontopediatria na sua prática clínica Vão desde adesivos que você pode colocar no dedo de uma criança E que vai ajudar para descontinuar o hábito de sucção digital Até materiais com muita tecnologia embarcada Como o desenvolvimento de produtos à base de MTA, para pulpotomias Futuramente até mesmo para pulpectomias, entre outras coisas A linha End, ela ajuda bastante na prática da odontopediatria Eu trabalho na Universidade Estadual de Londrina, na BB Clínica, há mais de 20 anos E a gente tem usado a linha End há uns 2 ou 3 anos, cada vez mais produtos vão entrando E elas facilitam muito esse diálogo com o paciente, essa aproximação Quer queira, quer seja através do adesivo ou através de uma seringa tríplice Especialmente desenvolvida, de um sugador, enfim, de produtos específicos para a criança Que fazem com que ela compreenda e aceite melhor o tratamento odontológico Eu tenho um caso bem interessante que a linha End me ajudou na clínica Era uma criança, uma menina, ela tinha 7 anos de idade E ela foi nascida e criada no Japão Os pais eram japoneses, trabalhavam no Japão Essa menina veio para a faculdade e precisava de tratamento odontológico Numa situação extremamente precária Os dentes bastante comprometidos Mas ela era odontofóbica Ela tinha pavor de dentista por conta de uma experiência muito ruim que ela tinha tido no Japão E essa criança precisava ser anestesiada E como anestesiar uma criança odontofóbica Foi nesse ponto que aquele jacaré, o protetor da agulha, me auxiliou bastante Conversando com ela, fazendo motivação, reforço positivo E utilizando esse aparato, eu consegui anestesiar e conseguir tratar essa criança com sucesso Eu destacaria da linha End Como eu trabalho na BB Clean, a gente testa bastante os produtos dele Então eu vou falar de um que a gente usa E um que eu creio que vai estar no mercado em breve Eu gosto muito da seringa tríplice Com os olhinhos lá Eu acho que a criança interage bem Você mostra na mão da criança A água, o ar Ele tem um apelo lúdico E ele tem nas opções rosa e azul Para meninos e meninas E em algumas idades isso é muito importante Para a criança E atualmente eu estou apaixonada por uma coisa muito simples Mas que tem um resultado muito promissor Que são os adesivos digitais Para a criança que tem o hábito de sucção digital É um adesivo que você coloca no dedo Ele funciona como uma tatuagem Tatuagem temporária E isso fica no dedo da criança E faz com que a criança toda vez que vai levar o dedo à boca Ela se lembre que ela não pode sugar Porque afinal de contas você não vai sugar o seu amigo O Joãozinho, ou a Mariazinha Qualquer que seja o nome que você dê para a tatuagem da criança Então eu acho que vai ser um produto muito bom Que vai ajudar bastante na prática clínica Que vai ajudar bastante na prática clínica Que vai ajudar bastante na prática clínica Que vai ajudar bastante na prática clínica